Eu sou homem muito revoltado, aliás sempre fui, porque quando eu fui revoltado contra homem, agora estou revoltado contra, dizemos, os crimes que estão fazendo com o planeta. A destruição do planeta, o homem não respeita quase nada mais, e a minha revolta é para dar um pouquinho mais consciência ao homem, estou fazendo tudo com o meu trabalho, mostra a minha revolta, é possível para sensibilizar um pouco mais gente, para compreender que a vida é um conjunto, tudo que tem nesse planeta tem o direito de sobreviver e existir. Música 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 Que tipo de arte, qual sistema de linguagem pode suscitar um ambiente tão excepcional sobre todos os pontos de vista, exorbitante com relação ao senso comum, um naturalismo de tipo essencial e fundamental, que se opõe ao espírito realista e sua sucessão de estilos e formas. Música Música O naturalismo integral implica um outro estado da sensibilidade, uma abertura maior da consciência, a objetividade da constatação. Música E no espaço-tempo da vida de um homem, a natureza é a medida da sua consciência e da sua sensibilidade. Música 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 Música